Você simplesmente não tem a equação de vida. Você é a equação de vida. Luthor! Luthor! Parece que eu tinha um trem pra pegar. Que? É por isso que o Darkseid pegou o meu recruta? O recruta, na verdade, é a última peça da equação antivida. Será o fim de todo o universo se o Darkseid botar as mãos na equação. Nada mal, Luthor. Eu mesmo não teria feito melhor. Bem, enquanto você estava fora, alguém teve que se encarregar das coisas. Eu estava à beira de livrar este mundo de todos os criminosos. Mas quem pode dizer que, se eles estivessem no meu lugar, não teriam feito o mesmo? Você não. Eles! Acho que sim. Faz sentido. Se Darkseid estiver em Apokolips, posso usar o gerador de tubo de explosão na Lex Corp para nos levar até lá. Seria um bom atalho nas defesas deles. Você acha que consegue? Eu sou o Lex Luthor. Claro que posso. Devemos agir depressa e recuperar o recruta. Mandar Apokolips de volta não fará muito bem se Darkseid completar sua equação antivida. Pois é. Espero que possamos alcançá-los a tempo. Apokolips de volta. Não. Existir. Em vez de volta a ele até lá não. Tem nada. Mas tem nada. Você pode. Não. Lowe's Lane é aqui, ao vivo, das ruas de Metrópolis. Os vilões da Terra estão ajudando como podem e lutando ao lado dos nossos heróis. Vamos torcer para que a desordem e malícia deles não acabem atrapalhando a Liga da Justiça contra o Darkseid. Se Darkseid obtiver sucesso em extrair e dominar a equação, é game over para a Terra e provavelmente para o universo. O universo inteiro. O mundo inteiro está com o coração nas mãos. Fora do ar, Lowe's. Ei, se isso aqui é mesmo o fim do mundo, acha que o Perry me daria um aumento para aproveitar a última semana na Terra? Vale tentar, Jimmy. Você não tem nada a perder. Tudo bem, e agora? Eu posso usar isso para reverter a energia e enviar Apokolips de volta, mas só quando tivermos o recruta. Lex, não sabia que você se importava. Precisamos ser rápidos, antes que Darkseid obtenha o que quer. Vamos nos separar. Não tem por que todos nós procurarmos no mesmo lugar. Quem encontrar o recruta, ganha uma fruta. Ah, desculpe. Força do hábito. Acho que encontramos eles. Olha, ganhamos o treco. É cruta. Logo, teremos extraído o último elemento da recuação, Melord. Excelente. Então, o poder incalculável me pertencerá. Os terráqueos estão atacando. Deixe-os vir. Ninguém pode me deter. É mesmo. Eu acho que não nos conhecemos. Dessat, quem é esse inseto? Eu sou o Lex Luthor. O melhor sério criminoso desta ou de qualquer outra terra. E você está como um sócio meu. O universo pertencerá a mim. Chegamos a tempo. Nosso misterioso amigo está naquela sala à frente. Temos que desativá-la de alguma forma, mas não vai ser nada fácil. Ah, você está com toda a razão. Não será fácil. Será o contrário, na verdade. Permita-me apresentar minha última invenção. Não será fácil. Ah, você está com toda a razão. Tchau! O que? Como pode ser? Que pena! Acho que acabou seu combustível, camarada! Agora é nossa vez! Não! Não é possível! O cara tá realmente bravo por termos destruído o brinquedinho dele. Vamos ver se podemos transformá-lo em algum outro. Tchau! Com certeza vou dar um jeito de resolver isso. Tchau! 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 Vocês não vão alugar nenhum, criaturas indignas! Nada atrapalhará o caminho do novo governante supremo do universo! Lá vamos nós de novo! Ótimas notícias! Seus idiotas terão o privilégio de conhecer o protótipo da minha nova e mais poderosa arma! Ah, que ótimo! Pode ser mais poderosa, mas eu garanto que não é indestrutível! Vamos achar outra fraqueza para explorar Vamos achar outra fraqueza para explorar. Tchau! Ah! Não! Não! Espera! Eu... Não pode estar acontecendo! Perdeu de novo? Essas suas invenções são grandíssimas piadas! Vocês vão pagar por isso! Vamos tentar alcançá-lo antes que ele ataque de novo! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Saia daqui! Saia daqui! Uau, ele é mais rápido do que parece. Vamos ver se dá pra libertar nosso amigo daqui. Mais uma vez você me decepcionou, Dessar. Eu cuido de você mais tarde. Por enquanto, tenho visitas indesejadas para você. Pode vir, Darkseid. Só pode existir um verdadeiro gênio do crime. Que seja, Senhor Fugue. Que seja. A hora da minha vitória está próxima. Seu tempo está acabando. Em breve, meu reinado começará. Renovou mais, Beidah. Por que eu tenho a sensação de que ataques diretos não vão funcionar com esse cara? Concordo. Precisamos construir algo que desative aquela bujiga-ga dele. O quê? O que significa isso? Enquanto ele era se recupera, vai! Você pensou que eu não teria antecipado isso? Nenhum contratempo pode reter Darkseid. Estou aberto a sugestões, Senhor Lanterna. Eu poderia criar um construto que o derrubaria. Mas vou precisar focar minha energia de lanterna pra isso. Eu disse sugestões. Nem divagações estranhas. O que quer que você esteja pensando, faça logo! Eu... Eu... A última peça já foi extraída. Ah, sim. Sim. É claro. É tão simples. Eu entendi tudo. Ele conseguiu. O universo inteiro vai cair. É. Meu diário andava meio vazio mesmo. Lanterna, pare de se lamentar e pegue o recruta. Certo. Boa sorte. Que ele se foi. Por que a gente confia nesse cara? Ah! Eu posso não gostar de superpoderes heróis. Mas eles têm seus riscos. Nunca subestime Lex Luthor. O Eirei significante. Arlequina, derruba eles. Bom, não viram um morcego. Bora mostrar pra esse lixo cósmico aí o quanto somos maus. Este realmente é o seu fim. A equação de vida totalmente é minha. Minha! Aí, seu cara de pedra. Tá cantando vitória cedo demais. Vocês não vão passar por nós de jeito nenhum. Sim. Sim. Venham para demônios. Servam ao seu mestre Darkseid. Destruam os idiotas que ousam atravessar meu caminho. Todos devem se provar bem de Darkseid. Não podemos ficar aqui por mais tempo. Esses ataques dele vão nos derrubar mais cedo ou mais tarde. Ou talvez a gente possa usar esses ataques contra ele mesmo. Consegue fazer com que ele mire alguma coisa por aqui? Ele pode destruir uma coisa que acabe sendo útil. Precisa de uma demonstração maior? Onde estou? Essa não. Lex não estava exagerando quando disse que a situação era terrível. Bom te ver, Grod. Que tal ajudar a gente contra o Darkseid? Quem sabe você atire um barril nele? Meus poderes não serão de grande utilidade contra Darkseid. Mas o Lakaio de mente fraca dele pode ser útil. Preciso obedecer, Grod. Preciso obedecer. Pensa-se, seu idiota. O que está fazendo? Por que vocês aqui... Por que isso parece uma má ideia? Eu não estou conseguindo pensar em nada nele. Que tipo de ataque inexplicável é esse? Eu posso sentir meus poderes crescendo. Temos que continuar. Podemos usar os ataques dele contra ele próprio. Se tem uma coisa em que ele não pode vencer, é velocidade. Seu fracasso em me impedir será o primeiro de mortos. Então, finalmente chegou a hora de enfrentar essa tal ameaça. Ah, o lendário Adão Negro. Você veio me desafiar? Não. Eu vim para te derrotar. Ah, sinceramente duvido disso. Ah, tome isso. Ah, isso aqui é. Ah, Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.